Ae, a batida fora rave vai começar de verdade Tudo o que você viu a partir de hoje, esquece Quem chegou foi meu mano de JL, tá? Muito respeito a fala dele, é o bravo da JL Juntamente com o Jevinho, o mais bravo que existe Lembrando que a dupla se ajutou e agora não tem igual Aê, surta, tá? É o DJ L Quando eu pronto no baile, eu não sei o que acontece Eu trombo com as putas e eu não vi e se oferece Então vem, gato, paga no boquete Na revidou de repilho, na revidou de gelera Então vem, gato, paga no boquete Na revidou de repilho, na revidou de gelera Então vem, gato, paga no boquete Na revidou de repilho, na revidou de gelera Essa cantagem tá bombada e hoje eu tô com a ciência Hoje tem putaria pra aspirar Essa cantagem tá bombada e hoje eu tô com a ciência Hoje tem putaria com as piranhas Hoje tem putaria com as piranhas Hoje tem Agora essa porra vai virar rei de verdade Porque os caras tá pesando Vem Vai virar rei de verdade As he born by them guys SKDFIZ, OJJS 4 SKDFIZ, OJJS 4 e a partir de agora verses05 E vou lá, vem lá, vai, 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 vai